Música Eita, olha que essa escandale, que essa gaitinha Toda original, linda demais, perfeitinha É uma terça de voz Um acordeon maravilhoso, escandale Original, com o selo Aqui atrás dela, que está muito inteirinha E esse acordeon com cinco timbres Um repete, são cinco timbres Com violino, com tudo Olha que maravilha aqui, olha Música Que joia de acordeon Como eu falei, esse é um acordeon Uma escandale Terça de voz, perfeita Bem original, até as alças São as originais ainda que Com certeza, olha, original As que veio com ela Muito bem conservado E a novidade é o seguinte Esse acordeon vai ser sorteado Lá na escola MestreJuvenil.com Para os alunos já cadastrados, são muitos E a chance de você também Fazer seu cadastro na escola MestreJuvenil.com Vai ficar o link aqui abaixo do vídeo E concorrer essa maravilha Essa joia de acordeon No Natal Lá em dezembro, dia 25 Dia de Natal Bem no dia do Natal Vai ser sorteado esse acordeon Para os alunos cadastrados No mestre Lá no site, na escola online MestreJuvenil.com Tá bom gente? Então aproveita, faça em seu cadastro Tudo funcionando direitinho Esse acordeon Antes de ser entregue para o ganhador Vai passar por uma revisão Vamos fazer uma revisão Para entregar ela 100% Para o felizável que ganhar esse acordeon Então aproveita aí A chance de você fazer seu cadastro Aprender a tocar em casa Faça seu cadastro aí no MestreJuvenil.com Escola online MestreJuvenil.com E concorra essa belezura aqui Tem um sonzinho muito gostoso aqui Bandom né? Muito gostoso E o acordeon bem campeiro Bonito aqui Vocês viram? Viram que joinha? Maravilha? Tudo funcionando Perfeitinho Vou mostrar um pouquinho mais de detalhe aqui Para vocês verem como ela está Foi muito bem cuidado Um acordeon muito bem cuidado Olha aqui Um acordeon Aqui está o selo aqui Made Itali Está aqui italiano Legítimo Entenderam? As alças ainda Aquelas estreitinhas originais E esse acordeon Pode ser seu Está aqui então Está dado o recado Vai ser sorteado no Natal Dia 25 de Dezembro Né? Aí na escola online MestreJuvenil.com Esse acordeon é avaliado em 7 mil reais 7 mil e meio E vai para você Pela originalidade dela né? Está muito original Então ela é avaliada nesse mais ou menos Na faixa de 7 mil E esse acordeon pode ser seu Tá bom? Esse era o recado de hoje Um abraço para vocês E boa sorte para os inscritos lá Quem já está inscrito E você que vai fazer a sua inscrição Boa sorte para você E muitas felicidades Para quem ganhar esse Belo acordeon Abraço Brasil